No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade contam coisas da cidade No rancho fundo, de olhar triste e profundo Um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos na água Pobre moreno, que de noite no sereno Espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro Sem o maceno, ele pega na viola E a lua, por esmola, vem pro quintal desse moreno No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo Nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia Os arvoretos já não contam mais segredos E a última palmeira já morreu na cordineira Os passarinhos internaram-se nos ninhos De tão triste esta tristeza Enche de trevas a natureza Tudo porque, só por causa do moreno Que era grande e hoje é pequeno Pra uma casa de saber Se Deus soubesse da tristeza Que era grande e hoje é pequeno Que era grande e hoje é pequeno Que era grande e hoje é pequeno Que é grande e hoje é pequeno Só por causa do remédio Tras mulheres da cidade Ele que era o cantor da primavera E que fez no rancho fundo O céu melhor que tem no mundo Se uma flor desabrocha e o sol queima A montanha vai gelando Lembra o cheiro